Música Mudou? Mas eu estou vendo nenhum anúncio E aonde? E o negócio que eu prendo é o zóio que você não está chegando direito E mais uma vez, o circo é na praça E circo e chuva Anda, tenha, um do lado e do outro É que nem o Renato Daniel, não se separa Circo? Lá na praça, é? Hum, é por isso que o esperanto O que o senhor falou? Nada, não Bom dia Ah, engraçadinho, se vocês estão por aqui Não, mas está lá o pescando Olha nós lá pescando, olha lá O negócio é o seguinte O patrão mandou vocês irem arar aquele terrenão hoje Que a gente vai plantar aquele capinou Mas o trator está quebrado, não está? O patrão está louco, o trator já está pifado lá Ah, mas vocês esqueceram que tem dois cavalos saudáveis aí Só colocar o arado nele e arar, olha Não tem três, não? Não serve pra nós? Não, não, não Eu, por isso eu fiz uma faculdade Os piões da fazenda são vocês E o patrão falou que é pra ir ligeiro Mas não precisa explorar nós também, né? Nós fizemos aquela dificuldade Isso aí é serviço pra 30 homens e mulher O patrão só explora nós Mas vocês choram, vocês choram, viu? Mas vai falar com o patrão Nós não vamos fazer isso assim, não Vai lá que você não levou a bronca Vai falar com o patrão, não Não vai não que ele está com visita E depois vai assentar vocês Está com visita? Então ele vai receber mais duas visitas, né, Zé? Vai não Ai, que patrãozinho por gato Só recebe visita, né? Nós vamos levar com a mulher Nós vamos fazer uma troca de louco Nós vamos redivincar Nós vamos, sim Pronto Olha, Daniel Olha, Daniel Você se melou todo E ficou com medo Falar o patrão E eu que fiquei com medo Você que ia falar, rapaz? Eu que ia falar? Você falou pra dona Benta que ia falar Nós falou pra dona Benta Nós falou, viu? Eu falei pra dona Benta É, agora você quer tirar o corpo fora, rapaz? Vai, tirar o corpo fora, vai Tira o corpo fora? E nem pra pegar a mula pra ajudar nós Você é pouco, rapaz? Sabe pra pegar a mula? Se não é pegar a mula, nós tem que arar rápido Agora nós vem aqui, ó Não, capitazinha aqui, uma capitazinha ali E faz servir de barcarzinho Senão ela vai dar mais que ir pra nós, doutora Paulina, viu? Ah, é? A história não é essa, não Tô sabendo o que você fez com a filozinha Eu não fiz nada, isso eu fiz o problema é meu, viu? Você barranqueou Você tá com inveja Você barranqueou a mula A mula tá com a perna na vamba, rapaz Para do seu saco, rapaz, tá com inveja, viu? E olha, quer saber de uma coisa? A dona Benta tá esquisita pra caramba, viu, Zé? Você gosta de mudar de assunto, né? E a dona Benta é esquisita mesmo, sempre foi Mas hoje ela tá demais Ela tá planejando alguma coisa, viu? É, não sei não, viu? E quer saber de uma coisa? Eu já trabalhei demais Eu não vou mais trabalhar hoje, sabe por quê? Que a dona Benta lá fica com aquelas coisas lá E a dona Pauline, então Aplica uma injeção Z aqui, irmã E depois forga Então não vai forgar a porta Ela já trabalhou junto Então não é bom dormir? Mas vai ensaiar, rapaz E o dever primeiro Ensai e depois nem dorme É, rapaz, não pode ensaiar E ver se o circo tá precisando Uma dupla Atenção das cantando no circo Pum, rapaz, tô bom Não pode perder tempo Chaloine! Nossa, rocha do line Que alegria Atenção das cantando no circo Eu não quero mais pepino Eu não quero mais pepino Eu não quero, não Eu não quero mais pepino Nem eu, rô Nem do grosso, nem do fino Eu sofro dos intestinos Seu Felipe pepino, rô Essa verdura andava me destruindo Fiz exame, me operaram Deram o ar, eu vinha vindo Cheguei em casa Minha mulher parou sorrindo Me abraçou, disse Se benzinho tem sopinhas e pepino Eu não quero mais pepino Eu vou cortar o pepino e rodelinha Eu não quero mais pepino Eu não sou cobrinho Nem do grosso, nem do fino Eu sofro dos intestinos Vá pra lá, menina Eu tenho um tio que mora na minha casa Que ganhou do meu vizinho Um pintinho pra criar De madrugada, antes de tomar café O pintinho já tá de pé E ando pra lá e pra cá E o meu tio não sei o que ele faz Levanta tarde demais Quando é tempo de frio Nessas alturas não posso mais trabalhar Pois tenho que vigiar O pintinho do meu tio Xô, 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 pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, 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 pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Vai pisar o pintinho, ó Que sal que eu estou vendo, pô A vaca Aonde a vaca vai O boi vai atrás 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 O amor que é tão grande Nunca mais se desfaz Com a bicharada grande O boi já fica demais É que a conta do hotel Já tá ficando pra trás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Vai pra lá com o xixi Obrigado! Tchau, rai, xixi! Oi, Daniel Agora vamos deixar um pouco de serviço Vamos procurar o circo, homem Mas o patrão vem procurar nós aqui, rapaz O patrão tá enrolado Os convidados Rapaz, eu tô ouvindo Vai ser um showzão, Daniel Eu tô vendo que a minha turma Estou aplaudindo Nós investem no circo Embala aquela aluna Carregada de gente Nós vai fazer o sucessão Vai ganhar um dinheirão Aí nós compra o circo Mas é louro Nós compra o circo Nós compra o circo Nós compra o circo Nós compra o circo Nossa, que felicidade é essa? Nunca vi vocês trabalharem tão felizes? Trabalho traz felicidade É verdade Nós gostamos de trabalhar Ah tá E onde tá o cavalo e o orado Que eu pedi pra vocês pegarem Cavalo Que cavalo, Paulina? É égua 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 Tá Eu trato deles todo dia Eu não sei o que é Égua e a égua Tá com a perna bamba É um cavalo E eu quero saber Onde tá o cavalo e o orado Cavalo? É Aquilo é É cavalo É cavalo Para, hein O cavalo tá lá quietinho Porque nós resolveu Capinar na força Pra mostrar nossos músculos E nossas forças, viu? Tá bom Eu vou lá ver Se o cavalo tá com algum problema mesmo Porque depois eu vou conversar com o patrão Vocês tão me enrolando direto Não ele tá enrolando nada Para Você pegou o cavalo Pensando que era égua Pai de me enxergar o saco, hein Nunca vi cavalo boiola Agora vi Oi, Zé Tá vendo o que eu tô vendo? Meu Deus do céu, Dona Benta Tá namorando agora? Oi, aquele homem do circo Que tava no estilo, Zé Nossa, Dona Benta Conheço o homem do circo, Daniel Por isso que ela tava esquisita É, por isso mesmo, viu? Você tá pensando o que eu tô pensando? Meu Deus do céu Eu sei, compadre Que o circo tá precisando de show Mas eu não sei como fazer Pra ajudar o senhor Não sei mesmo É fresca memória, Dona Benta Que essa senhora se lembra de alguma coisa É A senhora pode vir comigo Ah, eu gostaria muito de ajudar, compadre Mas eu não posso deixar o serviço aqui De jeito nenhum Dá mesmo Dona Benta O patrão tá chamando a senhora Pra fazer um suquinho lá pro convidado E a senhora vai parar de paquerar o almoço Aí fica pro senhor Eu não tô paquerando coisa nenhuma, viu? E olha E o que que a senhora tá fazendo aqui Que não tá carpinando lá, hã? Eu vim tomar água, Dona Benta Ninguém é de ferro, né? Compadre, dá licença Que eu vou ver se o patrão tá precisando de alguma coisa Eu volto já, viu? Então, Dona Benta Depois nós conversamos Mão, o senhor é corajoso, hein? Corajoso? Corajoso por quê? Sentado na cadeira com o Dona Parício E ele não gosta muito não, viu? Aparício? Cadeira? A Dona Benta não avisou o senhor? Dona Benta? Eu sabe que a Dona Benta trabalha com o cantor Sérgio Reis Ela trabalha com o cantor Sérgio Reis Só que o Aparício Coronel é treta a voz do Sérgio Reis E olha que ele é fantástico Eu não acredito em fantástico Mas pode começar a acreditar, viu? Pum, 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 pum O que é isso? O senhor não acredita em fantástico? Olha quando eu falei esse aqui, ó Ah, que legal é Oh, não engano ele, véi Rapaz, esse aí picou a mula, Daniel Mas, compadre, eu vi que esse cafézinho tá fresquinho. Toma aí. Mas eu ouvi o fantasma, comadre. Que fantasma? Que nada. Essa coisa é só cabeça. Toma um café aí que o senhor esquece tudo isso. Benzinha! Benzinha! Já veio que eu encontrei a você, Benzinha. O que você tá fazendo com esse trujeito aqui, Benzinha? Eu sei lá. Quem sou ele? Você não falou pra ele, Benzinha? Falar o quê, amor? Não falou? Você não falou, eu mesmo falo. E eu sou marido da Benzinha. Marido, viu? Mas eu não conheço você. Você fica quieta. Você fica quieta. Você tá fazendo essas coisas pra ir embora com o trujeito? Não vai embora com ninguém, viu? Com ninguém. Ela é casada, casada. Você não tinha casado de novo? Não, não casei, não. E tem filho. Filho, filha. Não tem filho. E a Raimondinha, tazinha, derrada lá. Com fome, chorando. Raimondinha. 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 Eu não conheço, não sei quem é. Raimondinha. Não conhece? Raimondinha. Raimondinha. Raimondinha, vocês são tudo loucos. O que é que é, senhor? Romário, fica com seu marido, com seu filho, com seu compromisso. Não. Vai, vai, vai. Eita, não vai embora. Tá vendo, Daniel? Olha, agora não vai voltar nunca mais. Ai, mataram o meu carneiro, ai, cortaram o seu atropé, dando duro a erva na mesa. Agora, vocês estão muito arrumadinhos, né? Vocês vão para alguma festa? E aquele terreno já foi carpinado? Carpinada. Que carpinada? Não vou carpinar. Não, nós não vamos, né? Agora nós é o quê? Nós vamos virar erva. Tista. Não sei da onde, artista. Está na onde, do circo que está aí na cidade, viu? Mas, desse circo, vocês não vão ser artista mesmo. Ah, que inveja. Só porque nós... Nós preparemos um número, um número. Que vai ser o maior sucesso, viu? Todos aplaudindo hoje. Mas vocês estão iludindo, seus bobos. Iludindo a senhora, porque nós vamos ser artista, né? É, eu queria fugir com o homem do circo. É, eu queria fugir com o homem do circo, mas o fantasma do Cornel apareceu. A mulher dele bebe. A mulher também. Como é que você sabe dessa história, hein? Fica dando uma de dois, besta, né? E eu vou contar para o patrão, hein? Olha lá. Não conta, não. Conta para contar o quê, dona Benta? Não conta nada, dona Benta. Não conta nada, dona Benta. Não conta nada, dona Benta. Segurar a senhora aqui para não virar artista lá e largar nós sem comida, sem nada aqui, dona Benta. Vocês acham que o teu cara de sair correndo na cidade de circo? Já foi meu tempo de circo? Eu não vou mais. Não vai? Não tem cara, é? Claro que não. A senhora ia te dar uma boa mulher baleia, né, dona Benta? Olha que eu jogo... Ó, vai falar para nós. O que o homem do circo veio fazer aqui atrás da senhora, então? Veio perguntar se eu conheci algum artista para ser, assim, atração principal lá do circo dele. Artista? É. E a senhora não falou de nós aqui? De nós? Não sei do que artista que eu conheço. Só aqueles que vêm visitar o patrão. Vocês artistas só se for no caprichada. E nós? Olha lá. Vamos lá atrás dele. Vamos lá atrás, José. Não adianta não. Ele ficou assustado com o que aconteceu aqui, com os fantasmas. E, ó, levantou o acabamento, foi embora com o circo. Tá vendo? O pé é sua, essa ideia é sua, viu? O pé é sua, Daniel. O pé é sua, vai lá, vai lá, vai lá.